A filosofia que vem do sol, a perfeitura no velo, mas as circunstâncias de que a filosofia do rei tem sido considerada o descimento da língua autônoma, como o lebreton, era o brinco. Professor Andréia, o que fez a família real portuguesa vir para o Brasil? O que acontecia na verdade em Portugal e na Europa naquele momento? Bom, para a gente entender a vinda da família real para o Brasil, ou seja, um fato inédito, digamos assim, na história da colonização moderna, um monarca sair da Europa e vir para o seu antigo domínio, sem dúvida a gente precisa entender todo um contexto, toda uma conjuntura que existe não só na Europa, mas em todo o mundo atlântico, se a gente puder falar assim, nesse momento. É claro que existiram causas mais imediatas à saída, que, digamos assim, que forçaram a tomada da decisão pela saída da corte da Europa, mas existiram causas também anteriores, ou seja, que estão ligadas à própria mudança de conjuntura mundial desde o fim do século XVIII, que acabam levando à ascensão de Napoleão Bonaparte, uma mudança geral, uma crise das antigas estruturas monárquicas na Europa, e que, vamos dizer assim, numa conjuntura maior, levam à ascensão de Napoleão e à guerra na Europa no início do século XIX. Agora, as causas mais imediatas estão ligadas, sem dúvida, à própria ascensão de Napoleão, à guerra que ele promove na Europa, e do ponto de vista português, a própria necessidade da manutenção da legitimidade da monarquia, ou seja, Napoleão era visto pelos portugueses, não à toa, como um continuador da Revolução Francesa. Essa ideia que hoje nós temos de que Napoleão Bonaparte, na verdade, era uma ruptura para os contemporâneos, ele era um continuador da Revolução, e, portanto, era também, digamos assim, uma ameaça política efetiva do ponto de vista da guerra, mas também uma ameaça do ponto de vista ideológico à estrutura monárquica portuguesa, que ainda tinha moldes de uma monarquia de tipo absolutista, se a gente quiser chamar assim. E o que especialmente vai ser uma causa efetiva para a tomada dessa decisão é que Napoleão Bonaparte entra na Espanha em 1807, e daí a ameaça é real e é quando se decide pela vinda para a América. Que vale dizer, primeiro, a ideia de que o monarca viria para a América era uma das alternativas possíveis colocadas na pauta, e a América era já, sobretudo o Rio de Janeiro, o porto mais importante do ponto de vista econômico, de volume econômico e estratégico político. Não só porque ele concentrava a riqueza ligada ao que na época era mais lucrativo, que era o tráfico de escravos, mas também porque era uma região estratégica, comercial, com o sul do Brasil e com a região do Prata. O que eu estou falando, principalmente, Buenos Aires, Montevidéu. Então existe uma conjuntura maior que coloca na pauta uma ameaça de guerra, mas também uma ameaça à própria legitimidade, à manutenção do funcionamento da monarquia tal qual ela funcionava, para a qual a ameaça revolucionária francesa foi muito temida, não só em Portugal, mas também na Espanha, em linhas gerais. E a chegada da família real aqui? Como que o Brasil recebeu, na verdade, a colônia recebeu o rei, recebeu a família real naquele momento? Como que é no Brasil naquele momento? Na verdade, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para falar do Brasil nesse momento. Por quê? Primeira questão. São partes muito distintas, o que hoje se convencionou chamar de América Portuguesa, na verdade, eram partes muito distintas de um território que depois, por meio de um processo de luta, digamos assim, se constituiu do que se constituiu o Brasil. Mas, a princípio, Rio de Janeiro, Grão-Pará, Maranhão, a capitania, digamos, do Ceará, tinham vínculos muito distintos entre si. Eram partes muito distintas aonde o impacto da chegada da corte no Rio de Janeiro vai ser sentido de forma muito distinta. Vou dar um exemplo levando isso em consideração. É claro que quando o monarca chega e ele chega primeiro na Bahia, os baianos vão querer que o rei fique ali. Isso pela própria lógica de funcionamento de uma monarquia de tipo absolutista, aonde o rei é o centro de doação de privilégios. privilégios que são políticos e que são econômicos. Na verdade, as pessoas têm o privilégio de contratar o imposto do sal na vila de São Paulo. Ou seja, isso é uma doação do rei que permitia ao seu vassalo agir em seu nome. Portanto, falar em corrupção nesse sentido é estranho, no mínimo, porque faz parte da lógica de funcionamento de uma monarquia absolutista. O monarca ceder os seus privilégios aos seus vassalos. E os vassalos almejam os privilégios. Essa é a lógica desse sistema. É isso que a ruptura de paradigmas de fim do século XVIII, a ideia de cidadania, a ideia de modernização, de construção de um Estado nacional, de controle de Estado, de separação de funções, de separação entre o que é público e o que é privado, bate de frente com essa lógica de funcionamento. Mas voltando à questão da América portuguesa e do impacto muito diferenciado que a chegada da família real vai ocasionar, digamos assim, nesse território de domínio português, de vínculos de vassalagem com o monarca português. Se a gente pegar o exemplo que eu dei, o caso do Pará. No caso do Pará, a vinda da corte para o Rio de Janeiro, e veja, Portugal está em guerra, ainda que a guerra dure um tempo curto, e depois vai funcionar uma regência sob a liderança de um general inglês em Portugal, o Pará vai sentir esse fato de forma drástica. Porque Belém do Pará não tem nenhuma ligação, nem terrestre, nem via marítima com o Rio de Janeiro. E praticamente 90% do que sai do Pará nessa época vai para Lisboa. Portanto, entrando Lisboa em guerra no Pará, isso cria uma situação de quase colapso na sua economia. O que vai ser muito diferente no caso do Rio de Janeiro e nas regiões que são adjacentes ao Rio. Sobretudo, e aí vou falar mais especialmente, no caso da Capitania de Minas e da Capitania de São Paulo. Por quê? Porque a chegada da corte vai significar, no primeiro momento, a instalação do centro do Império Português na América. Isso significa que rotas comerciais, rotas políticas, rotas simbólicas que saem da América e vão para Lisboa, passam a convergir para o Rio de Janeiro. Ou seja, toda a lógica de privilégios, estar perto do monarca, ou seja, isso vai se centralizar aí. E, por outro lado, à medida em que cada vez mais chegam mais pessoas e que o monarca decide ficar definitivamente na América, isso eu posso falar daqui a pouco mais vagar, você cria novas necessidades e novas formas de atendê-las. Uma questão onde eu acho que isso fica especialmente clara é todo o desenvolvimento que nessa área vai existir em relação ao comércio de abastecimento. Não à toa, vai ser a partir de então, sobretudo a partir da chegada da Família Real, que toda a zona do sul de Minas, principalmente, se converte em uma zona de abastecimento. Abastecimento onde elites locais, grupos locais, passam a investir num comércio de abastecimento, mesmo caso São Paulo, uma parte do que hoje é Paraná, voltam-se, digamos assim, para a produção também de abastecimento, integrada a essa nova dinâmica regional criada, que é uma nova necessidade, digamos assim, criada pela instalação da corte, porque a instalação da corte significa chega o rei, mas chegam ministros, chegam depois ministros de outras nações, chegam estrangeiros, é por isso que, a partir de então, falar em exclusivo colonial, falar em monopólio colonial, não faz mais nenhum sentido, porque a necessidade de funcionamento do centro imperial precisa, digamos assim, necessita de uma maior integração nesse mercado atlântico. E como eu disse para você, o rio já era o porto de maior volume nessa época, que concentrava, digamos assim, grande parte da riqueza do que você pode dizer colonial. E só para terminar essa questão, a gente pode avançar sobre esses desdobramentos, mas, quando o rei chega na Bahia, em Salvador, o pedido dos comerciantes, o pedido da Câmara local, é que o rei ficasse em Salvador. Seria um privilégio. Seria um privilégio, por um lado, que o rei ficasse em Salvador. Ou seja, é uma dinâmica que se altera de forma bastante significativa. Agora, o impacto é muito diferente em cada região. Na região centro-oeste, isso vai ser sentido de forma muito menor. Mesmo caso na região nordeste. Na época, era chamada de norte. Pernambuco, Bahia, Maranhão. Mas isso vai ser sentido de forma muito diferente. A senhora acabou de dizer que a estrutura foi se adequando às necessidades da família real. Se nós pensarmos nas necessidades, ele trouxe consigo, sabemos que a família real trouxe consigo livros, enfim, coisas que faziam parte da sua cultura. Não sabia se o tempo que ia ficar por aqui. As necessidades que o rei tinha, como a criação da própria imprensa, como foi sentido naquele momento, professora? Vou falar um pouco especialmente da imprensa, onde eu acho que é um caso bastante contundente. Diferentemente do que a gente tem ideia, e nós no Brasil sempre tivemos uma ideia um pouco jocosa, de Dom João VI e sua família, como se Dom João VI fosse um panaca, fosse um bobão, e a mulher ardilosa, a Carlota Joaquina. Isso faz parte um pouco do imaginário brasileiro, a construção depreciativa da monarquia, que tem a ver um pouco com a nossa história republicana, sobretudo a história republicana paulista, que construiu essa imagem depreciativa da monarquia. Na verdade, isso é muito complicado. Se a gente for pensar assim, por quê? Os estadistas, aqueles que estavam, digamos assim, que faziam parte do staff da corte de Dom João, eles estavam profundamente antenados, e isso era uma necessidade, não só com os desdobramentos da política na Europa, como com os desdobramentos da política na América. Porque veja, em 1807, o monarca espanhol, depois de uma série de acontecimentos, é colocado em cativeiro, digamos assim, por José Bonaparte, ele não governa mais. Um movimento que se inicia na Espanha, sobretudo a partir de 1810, contra a invasão francesa, que vai dar, digamos assim, na guerra civil, na guerra contra os franceses, isso tem uma repercussão direta nos seus domínios americanos. E vai ser sobretudo a partir de 1810, onde você já observa, em várias localidades na América, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Cidade do México, movimentos em nome da soberania do monarca, que está em cativeiro. Movimentos que têm em si uma questão comum, a autonomia dos seus grupos locais pelo governo dessas regiões. A necessidade que Dom João e seus estadistas têm de conhecerem o que se passa na América é fundamental. Daí, um dos veículos onde isso acontece efetivamente é na imprensa. Não existia na imprensa na América portuguesa. A imprensa vai ser criada na América portuguesa a partir de 1808. E não só a imprensa regia vai ser criada no Rio de Janeiro a partir de 1808, e ela vai ter uma censura, uma censura sobre o que circulava, mas também a chegada de notícias que vêm de outras localidades. A gente costuma pensar, mas nesse mundo as coisas demoravam dois meses, às vezes as notícias demoravam mais, dependendo de onde elas vinham, mas era o ritmo das notícias. E era o ritmo, e era uma necessidade saber o que acontecia na França, o que acontecia no vizinho Buenos Aires, que a partir de 1810 entra num processo revolucionário, ainda que não seja a independência da Argentina, e nem a Argentina, porque da mesma forma como o Brasil, a Argentina não estava constituída, mas entender o funcionamento, a dinâmica política que se passa aí é uma necessidade. Então a imprensa é uma novidade? Sem dúvida. E ela é uma necessidade também. E os jornais passam a ser, sim, pouco mais consumidos. Um dos jornais que eu posso citar, talvez um dos mais conhecidos, é o Correio Brasiliense, onde o Hipólito José da Costa, na verdade, ele nasceu no Brasil, mas depois ele faz parte, ele atua na corte em Lisboa, ele vai para Portugal para estudar, porque a América Portuguesa não tinha universidade, e depois ele foge de Portugal com a pressão política e se instala na Inglaterra, e a partir de 1808 ele começa a publicar o Correio Brasiliense. O jornal que era proibido pela corte joanina, mas que era lido e vendido em várias lojas e anunciado em várias partes da América Portuguesa. O que está em questão aí, se a gente for pensar nesse caso? O que significa ser proibido? Veja, se no resto da América, por causa dessa conjuntura, você observa movimentos, em nome da soberania monárquica, em nome da soberania de Dom Fernando VII, que está em cativeiro, em nome, digamos assim, de autonomia das regiões, a América Portuguesa mantém ainda, durante esse período, o funcionamento de uma monarquia tradicional. O que Dom João mais teme a partir de 1808? A entrada de qualquer tipo de temor revolucionário. Ou seja, essa é... Daí, o controle, a tentativa de controle com a censura régea, a tentativa de controle à entrada de estrangeiros, a partir de... Bom, desde 1808, os franceses são controlados no Rio de Janeiro e, a partir de 1810, os espanhóis, principalmente os espanhóis, vindos do Rio da Prata. Por quê? Eles traziam consigo experiência muito contemporânea, vizinha, muito distinta do que se passava efetivamente no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que o processo geral vivido na América fosse muito parecido. Na verdade, as especificidades vão existir em todos os locais. Mas a imprensa atende um pouco essa necessidade, digamos assim. você me mencionou da questão dos livros. É bastante conhecido hoje a chegada da biblioteca de Dom João VI, que vai ser a base depois do acervo que existe hoje no Rio de Janeiro, riquíssimo, da Biblioteca Nacional. Claro, existia uma... a formação dos monarcas, a formação dos príncipes era uma formação ilustrada. Eles tinham que estudar, eles conheciam, eles guardavam livros e também uma questão que tinha a ver com hábitos culturais. Não é? É fato que a corte portuguesa, especialmente no Rio de Janeiro, muitos dos hábitos culturais da monarquia estavam ligados a dias de santo, a música sacra, muito diferente do que acontecia em algumas das cortes na Europa. Não estou dizendo que o Rio é atrasado em relação, mas são hábitos diferentes. Onde que a gente observa isso? Quando Dona Leopoldina chega e a Dona Leopoldina é filha de um monarca Habsburgo, também um monarca bastante tradicional de monarquia absolutista na Europa, mas ela estava acostumada na corte de Viena a ver outras coisas quando ela chega aqui e ela sempre foi religiosa, sempre foi católica, fervorosa, ela não aguentava mais música religiosa. Mas, claro, existem novos hábitos, existe sim a tentativa à construção de uma certa sociabilidade cortesã, isso é mais localizado no Rio de Janeiro e também tem a ver com a chegada de estrangeiros, ingleses, franceses, enfim, uma certa sensação mais cosmopolita, digamos assim, que o Rio de Janeiro vai sediar a partir de então. Mas volto a dizer, o impacto disso é muito diferenciado em todas as áreas e tudo mais. Professora, o que a chegada da família real portuguesa implicou na educação do Brasil? Como era a educação naquele momento no Brasil? Pensando no Rio de Janeiro, enfim, até porque a gente pode tentar localizar um pouco mais, como a senhora acabou de dizer. Na verdade, quando nós falamos de educação, a palavra tem um sentido muito amplo, não existia no Brasil, até porque não tinha Brasil, um sistema formal de educação, como vai existir depois, não só no Brasil, mas no resto do mundo inteiro. A educação, do ponto de vista formal, era ainda uma educação, digamos, fazia parte um pouco de algumas escolas religiosas, algumas ordens implantaram, então, os jesuítas tiveram, sobretudo, ao longo da colonização, um papel importante desenvolvimento do sistema formal de educação, mas o que existia mais próximo a isso era um ensino privado aonde, principalmente, setores de elites contratavam o preceptor aos seus filhos, que aprendiam, isso é um fenômeno onde você tinha, digamos assim, escolas mais de, escolas não, mas um sistema mais de elite, agora uma escola propriamente, isso não existia nesses moldes, mas claro, para os libertos, cativos, escravos, ex-escravos, você tinha também formas de funcionamento de educação via irmandades, era uma prática bastante, isso existia no Rio de Janeiro, isso existia em outros lugares, irmandades de negros, onde você tinha algumas questões, agora, isso não eram escolas e não eram escolas formais, as escolas formais tal qual a gente conhece, elas vão ser construídas depois com a consolidação dos estados nacionais, isso não só no Brasil, se você pegar esse sistema de ensino na França, esse sistema único, se consolida ao longo do século XIX, e nós não somos diferentes, isso vai acontecer aqui também. Agora, tem duas, tem duas questões, eu acho que estão ligadas mais à instalação e que vão ser incentivadas, especialmente pela política joanina, que são, num primeiro lugar, a formação incentiva às academias militares, isso tem a ver com a própria necessidade de formação de quadros militares, ainda que você não tenha um exército propriamente, mas, marinha, conhecimentos técnicos de engenharia, isso você tem um movimento importante aí. E, por outro lado, vai ser a partir de 1808, que se instala no Brasil, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, as aulas de comércio. As aulas de comércio, que foi um projeto do Pombal, no caso, do Marquês de Pombal, no caso, em Portugal, são instaladas em Portugal na segunda metade do século XVIII, que tinham uma preocupação em formar os negociantes, informar, inclusive, nos seus procedimentos, nas questões técnicas ligadas ao comércio, e as aulas de comércio vão se instalar também no Brasil com uma preocupação também em ilustrar, digamos assim, os comerciantes, suas práticas, e, enfim, o controle das suas caixas de comércio. Isso é toda uma preocupação que existia na época e que aqui acontece também no Brasil. Agora, um sistema formal, isso é posterior. Ainda que, se você olhar nos jornais da época, a própria Gazeta do Rio de Janeiro, que é um dos jornais mais importantes, criados a partir de 1808, você pode olhar o surgimento de aulas e de vários professores estrangeiros onde vão dar aulas de língua, vão dar aulas de dança, vão dar aulas, enfim, gramática, latina, retórica, não como um sistema formal, mas, enfim, isso é um movimento. Não era escola básica, não era um filme. Escola básica, não existe. Escola básica, a concepção de escola básica não existe. A concepção de escola básica é uma construção posterior, que é a educação igual para todos. Isso não existe do ponto de vista do funcionamento dessas monarquias antigas. Isso vai existir a partir do momento em que os estados se consolidam. Aí sim, a ideia de que todo indivíduo é cidadão e ele é cidadão não porque ele é vassala do rei, mas porque ele é igual aos outros perante a lei. Isso é uma ideia que não é uma ideia de antigo regime, digamos assim, que não é uma ideia ligada às antigas monarquias. Essa é a ruptura. É isso que... São esses valores novos que estão na ordem do dia, digamos assim, das mudanças no mundo desde os finais do século XVIII. Essa escola de comércio tinha muito a ver também, não sei se a senhora poderia me confirmar, com a demanda talvez da abertura dos portos, da necessidade daquele momento? Sim e não. Na verdade, a questão comercial é uma questão bastante importante para o império desde antes. E a ideia de que fossem criadas aulas específicas para isso tem a ver com o projeto ilustrado do século XVIII, do século XVIII. Agora, o comércio já tinha uma importância fundamental tanto para Portugal como para os seus domínios. Afinal, grande parte da... É claro que existe um desenvolvimento agrícola de meios, mas o comércio é uma questão fundamental do ponto de vista da inserção de Portugal e dos seus domínios no cenário mundial. E o que é importante nesse momento? Por exemplo, a questão de seguros, a questão de letras de câmbio. São novidades para Portugal, mas na verdade são novidades também do ponto de vista de todo o reenquadramento do comércio pós meados do século XVIII e depois com a Revolução Industrial. Ou seja, você tem uma configuração maior. Agora, claro, no caso da abertura, o que se conhece como abertura dos portos, não há como negar que em muitas localidades o comércio com os estrangeiros já acontecia. e que o monarca nunca teve, Portugal nunca teve condições de controlar efetivamente uma costa tão imensa e tão diversa como era a costa americana. O contrabando era a regra num certo sentido e quando o monarca chega na América não faz nenhum sentido mais se falar em exclusivo, até porque o funcionamento da monarquia passa a ser aí. E o que é mais interessante nesse sentido é que se a corte vem para a América num primeiro momento sobretudo em função das guerras na Europa, quando Napoleão Bonaparte é vencido a partir de 1814, enfim, ele já é derrotado e você tem a restauração monárquica na Europa, D. João não só não volta, como ele eleva o Brasil a condição de reino, porque o Brasil era o vice-reino do Brasil e era o reino de Portugal e Algarves e o vice-reino do Brasil. O que isso significa? Significa que o monarca não só ia ficar como ele estava instalado no Rio de Janeiro e tinha criado uma área de integração, uma dinâmica regional para a qual é interessante a permanência do monarca no Brasil. Isso vai estar ligado sobretudo a uma questão que eu acho que é importante a gente destacar que é muito pouco falada aos traficantes de escravos. Eu já mencionei que o comércio mais lucrativo que existia até porque era o comércio de maior risco na América era o tráfico de escravos. Por que aquele lucrativo? Porque o escravo valia muito e por que para ir de uma costa a outra só gente com maior possibilidade de cabedal e de investimento podia fazer. É isso que fazia com que o escravo chegasse aqui e ele fosse um bem de bastante lucro. E vão ser os traficantes de escravos sobretudo sediados no Rio de Janeiro que capitaneiam sim e que vão ganhar sim com elevação do Brasil a reino. Um exemplo que eu acho que é bastante contundente é que quando Dom João chega no Rio de Janeiro um dos maiores comerciantes de escravo talvez o maior na América doa para o monarca a sua quinta a sua fazenda que era a melhor fazenda que existia na região hoje quem quiser conhecer no Rio de Janeiro ela era na área ali do Maracanã na época a fazenda quinta da Boa Vista que é doada em troca claro esse negociante vai ocupar alguns cargos depois na junta de comércio que é instalada no Rio de Janeiro enfim era o que eu estava dizendo anteriormente são privilégios a doação é um ato de doar ao rei significa enfim almejar por privilégios e não à toa pós 1808 o nível o volume de escravo em números que entram no Brasil ele cresce muito e nunca mais volta a índices menores que 1808 você tem um crescimento muito alto do número de entradas de africanos de cativos africanos no Brasil isso é muito pouco comentado mas eu ousaria dizer que na verdade mais do que a independência manteve a escravidão acho que Dom João também foi bastante responsável por toda essa toda essa política pelo incentivo à manutenção da escravidão sem dúvida professora e como que é como que Dom João via os indígenas naquele momento isso tem uma questão bastante interessante também pouco comentada não é toda essa região principalmente a região mais próxima ao Rio de Janeiro que vai servir e que vai passar a ser interessante a ser conquistado o seu território para a ocupação para a lavoura seja lavoura de abastecimento mas também lavoura de cana e já na década de 20 1820 para o café e o café nasce em São Paulo no Rio na verdade primeiro no Rio de Janeiro na região serrana do Vale do Paraíba depois de São Paulo com mão de obra escrava é mão de obra escrava que cria o café os imigrantes brancos que nós conhecemos eles só chegam a partir de 1870 é muito depois toda essa região ela passa a ter um valor importante do ponto de vista do seu território e essa região é ocupada ocupada sobretudo por tribos indígenas e também algumas áreas de fronteira de antigas missões jesuíticas e Dom João a partir de 1809 decreta as primeiras leis ele reinstaura um mecanismo que tinha acabado no século XIX com o Pombal com a política pombalina do diretório ele reinstaura o que se conhecia como guerra justa o que que era? em linhas muito genais a guerra justa você poderia mover guerras contra nativos contra nações que ameaçassem a ordem e que fossem inimigas é a guerra contra os botocudos como vai ser chamado na época e no fundo o botocudo é um nome muito genérico para falar de situações muito diferenciadas porque essa guerra contra os botocudos tem uma configuração bastante própria no caso de São Paulo Vale do Paralpeba e também na Bahia em ocupação de algumas áreas da Bahia onde muitos dos indígenas vão ser dizimados é fato e alguns especialistas na questão indígena vão dizer que é sobretudo a partir do século XIX que a questão indígena é menos uma questão de mão de obra e mais uma questão de território porque veja se por um lado você tem aumento na chegada de africanos e por outro lado necessidade de áreas vai ser a partir do século XIX onde sobretudo o indígena ele vira um problema mais de território do que mão de obra como tinha sido anteriormente como todo mundo sabe sobretudo em São Paulo a mão de obra indígena foi fundamental no desenvolvimento dessa área que era uma área pobre em comparação com as áreas de produção de açúcar e que na verdade vai ter um desenvolvimento econômico grande mesmo a partir do século XIX fim do século XVIII início do século XIX então isso é uma é uma política declarada na verdade por Dom João não é algo camuflado uma política declarada de instauração de guerras contra os botucudos hoje existem mais trabalhos sobre isso mas é um tema menos conhecido e que tem a ver também com a alteração da dinâmica regional não à toa o projeto depois eu não sei até que ponto nós vamos discutir sobre isso mas o projeto de independência do Brasil vai surgir um pouco a partir também dessa dinâmica regional professora além dessas questões que a senhora já tocou quais foram outras importantes políticas desenvolvidas por Dom João nesse período políticas internas exatamente então como eu estava dizendo para você eu acho que vale a pena a gente mencionar que a instalação da corte no Rio se vai ser positiva para algumas áreas vai ser negativa para outras não tenha dúvida né sobretudo para áreas menos integradas com o centro-sul né Rio de Janeiro São Paulo Minas Rio Grande do Sul e também para Portugal sobretudo a partir de 1815 quando Dom João decide não só ficar como eu estava dizendo para vocês mas eleva o Brasil à condição de reino existe portanto alguns que na época vão declaradamente falar já na conformação de uma política americana da corte do Rio de Janeiro isso por alguns isso vai estar na boca de alguns que vão criticar a próprio direcionamento dado por Dom João VI no favorecimento digamos assim a essa a essa política onde isso fica especialmente contundente e veja só para continuar na sua pergunta antes de falar das reações a ela né é claro que existiu todo um sistema de reformas tentativas de reformas internas a essa região para melhoramento da sua integração sistema de correios estradas a própria questão do abastecimento e várias delas que vão uma tentativa de implementação da administração dessas áreas que estava também na pauta das reformas ilustradas que já existiam desde o final do século XVIII isso é um incentivo Dom João incentiva você vê várias ações nesse sentido implementadas a partir de então tentativa de integração de áreas de racionalização do funcionamento de instituições se instala no Rio de Janeiro os tribunais régios estão instalados no Rio de Janeiro o Tribunal da Relação já funcionava no Rio que era a segunda instância da época se a gente puder chamar assim com uma certa imprecisão e várias outras medidas de tentativa de racionalização do funcionamento da América isso claro gerou reações como eu estava dizendo e talvez o movimento onde isso é mais contundente fica claro na Revolução Pernambucana de 1817 que às vezes também é pouco falada mas o que acontece em Pernambuco Pernambuco é uma das capitanias que não lucra diretamente com a chegada da corte no Rio de Janeiro pelo contrário na verdade muitos dos pernambucanos pós a medida que os anos passam reclamam muito de ter que pagar imposto para o Rio de Janeiro nova criação de imposto ou seja reclamam da reconfiguração causada pela corte Pernambuco está mais integrado com África e também por causa da produção de algodão com a Inglaterra com os Estados Unidos do que propriamente com o sul do Brasil é uma região que claro possui uma herança colonial de uma elite colonial centrada ali que está menos integrada com essa área e o movimento revolucionário de 1817 não à toa é um movimento constitucional que previa a separação de Pernambuco do Rio de Janeiro e a tentativa de construção de um governo autônomo que foi pensado no primeiro momento em integrar Pernambuco e áreas adjacentes o que está na base dessa isso na época vai ser duramente combatida por Dom João VI inclusive com tropas militares que saem não à toa da Bahia vai ser a capitania da Bahia que manda tropas para digamos assim abafar o movimento que chega a durar três meses os revolucionários em Pernambuco chegam a instalar um governo provisório chegam a conclamar uma assembleia constituinte para construir uma constituição ou seja algo que não cabia digamos assim num esquema de monarquia como a Bragantina foi uma crise então no governo exatamente isso vai ser visto como um atentado à ordem interna do império sem dúvida nenhuma agora qual que é por que isso ocorre isso ocorre porque em Caracas você tem movimentos por construção de autonomia em Buenos Aires a mesma coisa no que depois se configurou Uruguai que era conhecido como Banda Oriental você tem um movimento temido muito temido por Dom João VI que é um movimento liderado por José Gervásio Artigas que era um antigo caudilho em que tenta implementar um estado autônomo e que entre as suas medidas estava a abolição da escravidão ou seja Pernambuco ocorre porque existe uma experiência de contestação a lógica de funcionamento dessas monarquias na pauta do mundo inteiro é isso que fez com que eu e o João Paulo Pimenta nesse livro que ela citou chamássemos de um mundo em convulsão na verdade é um mundo onde você tem uma mudança de paradigmas e isso era sentido pelos seus contemporâneos assim não sei se eu respondi todas as suas agora professora quando termina o período de Dom João no Brasil e por que quando que ele resolve voltar para Portugal é isso foi menos falado na verdade quando chegar em 1821 em 2021 2022 talvez a gente conte o próximo capítulo mas só se falou mais de 1808 olha que interessante o que acontece é que em 1817 da mesma forma como em Pernambuco você tem já movimentos bastante contundentes de reação à política joanina em Portugal isso vai ter um momento em especial revolucionário vivido em Portugal a partir de 1820 quando por uma série de razões se constitui um movimento constitucional que ficou conhecido como Revolução do Porto em 1820 essa sim uma revolução constitucional que exigia a volta do monarca a implantação de um regime de monarquia constitucional separação de poderes controle da ação do monarca ampliação de direitos para os cidadãos e tudo mais isso ocorre em 1820 em agosto de 1820 um movimento que tem uma adesão rápida no Pará Belém e que força o monarca que está no Rio de Janeiro a aderir e se submeter como foi chamado na época às cortes de Lisboa as cortes como era o termo usado na época nada mais era do que uma assembleia de representação uma assembleia constituinte que se instaura em Lisboa a partir de janeiro de 1821 e que vai conclamar representantes da América para ocuparem os seus espaços e que vão chamar a si a soberania da nação a nação não é mais o monarca a nação é soberana e a nação deve se representar pela vontade dos seus cidadãos ou seja um paradigma totalmente distinto agora vale dizer que até isso chegar até isso acontecer na verdade isso já tinha acontecido de forma um pouco semelhante na Espanha porque na Espanha com o monarca em cativeiro as primeiras cortes que vão ser instauradas são as cortes de Cádiz em 1810 por isso é que os movimentos de autonomia na América Espanhola eles se iniciam em 1810 na verdade e as cortes de Cádiz que se instauram e depois aprovam uma constituição uma monarquia constitucional que é bastante radical em algumas das suas assertivas conclamaram também para ocuparem os seus espaços deputados de várias localidades da América e é muito interessante porque os deputados quando vão chegar e vai acontecer um processo correlato no caso de português quando os deputados das antigas dos antigos vicerreinos e reinos espanhóis chegam na Espanha eles são rioplatenses eles são novo hispanos eles são peruanos mas não do estado do Peru ou seja é uma diversidade onde a unidade desse império ela efetivamente vai ficar bastante comprometida porque num sistema de representação política novo todas as áreas tem que ter os seus representantes todos decidem enfim a gente está falando de um novo paradigma e vai acontecer a mesma coisa quando os deputados do Brasil não são brasileiros quando os deputados do Brasil chegam nas cortes eles são paulistas eles são baianos eles são fluminenses né e quando chegam lá a diferença efetivamente aparece agora Dom João volta nesse momento mas Dom João volta deixando seu filho vale dizer na verdade são momentos bastante instáveis vividos no Rio de Janeiro a partir da adesão das cortes a submissão do monarca às cortes momentos bastante conturbados vivido no Rio de Janeiro e como eu vou dizer depois quando o monarca decide por voltar ele deixa o seu filho como príncipe regente com plenos poderes isso é um problema do ponto de vista das cortes porque se a corte é um órgão soberano como é que você controla o filho do monarca que não tem um regimento ou seja do ponto de vista no novo paradigma de Estado de Direito digamos assim qual é o controle dessa figura que fica ali isso causa um problema efetivamente daí é quando eu não sei se você se lembra mas quando as cortes decretam que Dom Pedro tem que voltar e Dom Pedro não volta e depois ficou conhecido como o dia do Fico mas na lógica das cortes de Lisboa fazia todo sentido Dom Pedro voltar estava se construindo uma nova conjuntura então essa é uma mas Dom João ele acaba voltando a contragosto também? muito provavelmente a contragosto em partes por quê? quando ele chega em Lisboa em 21 ele tem que se submeter a autoridade que tinha sido legitimada pela adesão que foi possível em todo o Império Português que são as cortes não é? quando ele chega ele nem é tão aclamado nem é tão saudado porque vive-se um momento revolucionário em Portugal o que acontece é que em Portugal depois enfim, claro depois da separação do Brasil as cortes funcionam até 1823 depois Dom João VI volta isso tem todo um movimento por que isso ocorre? porque é uma época especialmente tormentosa do ponto de vista da construção das alternativas de futuro a ruptura ninguém tinha certeza primeiro que a independência do Brasil seria assim e mais ainda essa ideia de que a independência do Brasil manteve o território hoje é uma ideia bastante controversa porque que território é esse? na verdade é um território que era integrado por laços de um tipo e que deve ser integrado agora em laços de outro tipo isso é um processo de luta política que foi vivido também no império do Brasil a despeito das pessoas dizerem que não que nós sempre fomos um povo muito pacífico e tudo mais e mantivemos totalmente o território isso tem que ser tomado com certo cuidado agora por que que Dom João claro Dom João foi um homem formado e os monarcas eram formados para isso para governar num sistema de monarquia antigo óbvio que ele e os seus filhos Dom Pedro da mesma forma vai se adequar um pouco a um regime de monarquia constitucional que não é a mesma coisa dizer que um regime de monarquia constitucional é absolutismo é um equívoco por mais que você possa chamar os monarcas de despóticos ou não mas não é a mesma coisa um sistema de monarquia constitucional prevê todo o esquema de funcionamento novo colocado na pauta na agenda da construção dos novos estados nacionais então isso é uma questão bastante importante para a gente parar de pensar que portanto Dom João foi embora deixou a monarquia igualzinha no Brasil e a transição foi feita de forma pacífica a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado até porque o Brasil não era o Rio de Janeiro e mais ainda o Brasil não eram os grupos de traficantes de escravos você tem enfim um imenso território populações mestiças populações ou seja você tem uma uma conformação bastante complexa que a gente tem que olhar com mais cuidado digamos assim para a nossa história e não ver isso como uma simples continuidade e esse período a senhora se nós fossemos analisar esse período que o Dom João esteve no país esteve no Brasil Brasil nos seus territórios foi um período importante para a história do país foi um período de desenvolvimento para aquele para o país de uma maneira geral olha eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ideia do desenvolvimento para imaginar que foi por causa disso que há dois anos atrás a gente eu vi alguns slogans um pouco absurdos como Dom João chegou e trouxe a cultura para o Brasil calma lá a gente tem cultura a gente tem cultura mesclada indígena africana ou seja tomar um pouco de cuidado exatamente o que a gente está falando do ponto de vista das instituições você tem um maior incremento sim sem dúvida não vamos dizer que você não tenha você tem necessidade de construção de estrada de infraestrutura sim mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa porque parece que o que existia até então não era nada e eu mesma dei um exemplo o fato do teatro no Rio de Janeiro funcionar tinha um teatro que foi reformado grande parte dos espetáculos eram religiosos isso que eu citei agora há pouco então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão claro que vamos pegar os pontos específicos a questão do tráfico a política incentivada por Dom João foi fundamental para isso não tenha dúvida você vai chamar isso de desenvolvimento né então é uma questão a se pensar a questão dos indígenas a mesma coisa e do ponto de vista das alternativas políticas é importante sim a gente pensar o período de Manila porque olha só é fato que nós tivemos aqui pós independência um monarca agora diferentemente da América do resto da América inteira foi só no Rio de Janeiro onde a possibilidade da alternativa monarca que existia e você sabe uma questão bastante pouco estudada pouco conhecida por nós se chegou a cogitar em outras localidades da América que familiares do monarca espanhol pudessem vir para a América e assumir governos locais isso foi pensado em Buenos Aires por exemplo no México pós independência o responsável pela independência digamos assim um dos líderes da independência Agostinho de Sturbide proclama a partir de 1821 uma nova dinastia e se autoproclama imperador ou seja nós tínhamos um herdeiro legítimo em solo americano isso construiu sem dúvida a possibilidade dessa alternativa não que outras alternativas não pudessem ser pensadas em outras localidades como tentativas de construção de regimes republicanos e por aí vai e também a própria dinâmica regional criada no centro-sul faz com que grupos locais apoiem depois um projeto de independência em relação a Portugal porque o surgimento da ideia da independência ele vai se dar só em 1821 quando os deputados do Brasil estão nas cortes e a incompatibilidade entre interesses do que é Portugal e do que são as partes do Brasil num novo ordenamento constitucional liberal faz com que a preservação de interesses locais criem um dos projetos que é o projeto de independência que não à toa nasce no centro-sul e vai ser a imprensa no Rio de Janeiro sobretudo a responsável pela criação de um discurso que ficou muito conhecido depois os livros didáticos reproduzem isso até hoje a ideia de que as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil que na verdade é uma arma uma ferramenta política bastante usada pelos protagonistas da independência aqueles que vão lutar por esse projeto de independência monárquico para justificá-la então e esse período portanto foi fundamental porque ele possibilitou uma dinâmica própria da onde vai surgir esse como um dos projetos então é um período importante claro é um período importante é um período de desenvolvimento o que estamos chamando de desenvolvimento não é o que nós estamos falando tratando por isso agora sem dúvida é um período aonde não dá para negar que a questão da depois do Império do Brasil possuir um monarca legítimo herdeiro bragantino e ser um império liberal e escravista tem acontecido para isso os anos do período de Vânia no Brasil foram fundamentais está ótimo professora obrigada pela entrevista obrigada e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto